Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. 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 Me leva aos Teus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. 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 Legenda Adriana Zanotto